Oi gente, você que quer começar um novo negócio ou precisa passar um tempo mais relax, mais tranquila, desenhar mandalas pode ser uma coisa muito legal. Então, vamos começar a pensar o que que eu preciso para começar a achar, a desenhar uma mandala, o que você precisa ter? Bom, você pode fazer as mandalas a caneta, a lápis de cor, como você preferir, com lápis grafite, você não precisa ter 3 mil canetas, 10 mil lápis, começa pelo simples, um bloco que também não precisa ser desse, pode ser uma folha de papel A4, não precisa ser um caderno velho, para você começar, você precisa de um papel e algo com o qual você possa escrever, que você possa desenhar no caso. O que que você precisa mais? Também ter um compasso, um transferidor, o transferidor tem de várias maneiras, vários tipos, pode ser assim, ó, que já vem com uma reguinha, você vai marcando os ângulos, isso aqui é para que você possa criar os ângulos na mandala, ou seja, você possa fazer as linhas para simetria, ó. E aí você usa, eu gosto muito desse redondo, mas na verdade, se você já passou dessa fase, que você não precisa, que você já sabe que quer desenhar mandala, tem outras coisas que você pode usar, ó. Isso aqui é um estêncil, você põe no centro e marca os raios. Isso aqui é essencial, o compasso para a maioria das pessoas é essencial. Ou, de repente, você pode pegar isso aqui, fazer um círculo em volta, pegar diferentes tamanhos, para começar, se você não tiver compasso em casa. Ó, a gente vai crescendo os, os, os círculos, mas você pode ter também estêncil de vários tamanhos, se não for complicado para você. E se você compra na tamaco, na uixi... Ok. Então, você já descobriu que você gosta de desenhar, que dá certo, que você quer fazer isso. Ok. Aí você resolveu fazer o quê? Eu vou pintar. Eu vou começar a pintar. Uma coisa que ajuda muito é o círculo cromático, para você entender que cores combinam com o quê, para que você possa ter essa noção. Até hoje, eu uso algumas vezes quando me dá um ciricutico e eu falo, ai meu Deus, não sei o que eu vou, que cores eu vou usar numa mandala. Dá uns panes de vez em quando. Então, isso é muito útil. Uma vez que você já descobriu que você quer fazer mandala, você pode fazer as mandalas pontilhadas, você pode fazer as mandalas pintadas. Então, para o pontilhismo, você tem diversas ferramentas. Você pode ter uma ferramenta assim, que que você faz o ponto e ele fica certinho. Não é para pegar e... Dá na folha. É para você gentilmente pousar a tinta. Ela vai fazer um biquinho aqui. Então, você tem que ter isso de vários tamanhos, ou um pinta-bolinha, ou pinta-bolinha. Eu não sei onde está o meu, porque eu não uso. Eu comprei e nunca usei, mas tem gente que gosta, se dá bem. Eu não consegui... Eu sou meio neurótica, eu realmente não... Eu gosto de ter tudo, então é meio complicado. Mas eu tenho de vários tamanhos, e aí você vai fazendo as bolinhas, construindo. O compasso é essencial, por quê? Porque para você fazer as bolinhas, você tem que ter um círculo, uma linha, para que você possa acompanhar as bolinhas. Então, o compasso é essencial. Esse compasso vai até 25 centímetros. Você não precisa de um compasso fantástico, mas se você resolver o que vai fazer, é importante você ter um bom compasso, um bom alcance. Além destas ferramentas maravilhosas que fazem as bolinhas, você pode decidir também, que não é bem isso, que você quer pintar. Mas vamos primeiro falar das bolinhas. As bolinhas, eu recomendo muitíssimo que você faça com tinta de qualidade. Por quê? Porque a bolinha, ela tem que ficar perfeita, ela não pode rachar. As marcas que eu confio, eu gosto muito da True Colors, essas bolinhas nunca racham. Essas aqui podem eventualmente rachar, mas é muito difícil, só se a tinta estiver muito grossa. E a cor fixa eu também não tive problema, eu acho que só tive com uma tinta de porcelana. Eu não recomendo a Dayara para pintar, para fazer bolinha, porque é uma desgraça. O ponto racha. Que cores você precisa ter? Você precisa ter 10 mil cores? Não, você precisa ter azul, amarelo, vermelho, preto e branco. Você pode ir aumentando aos pouquinhos, não precisa comprar, porque você pode misturar. Se todas as cores forem da mesma marca, essa aqui é ótima para pintar também, você pode misturar elas. E você vai fazer uma combinação bem interessante. Essa aqui também, por incrível que pareça, essa aqui é muito boa para fazer bolinha. Nunca rachou, nunca rachou. É um pouquinho mais líquida, mas nunca rachou. Eu não recomendo que se faça bolinha com tinta PVA, a não ser que você já tenha bastante a manha e que você tenha um diluidor. Eu não gosto de botar água, eu gosto desse aqui, que funciona super bem. Então, minha gente, para pintar, você pode usar a PVA e você pode usar a tinta acrílica. Eu prefiro a tinta acrílica por conta da qualidade. Dizendo o seguinte, também é importante. Você não precisa comprar 10 mil cores e você não precisa comprar exatamente essas mesmas marcas. Essas tintas duram, são caras e são muito boas. Essa aqui é uma True Colors também, muito boa. Você tem tinta acrílica da Acrylex, eu acho que, eu não sei se da cor fixa, mas você tem a da Acrylex e você pode notar, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Essa aqui é o amarelo ouro, essa aqui é o amarelo escuro. São duas tintas da Acrylex, essa PVA, essa acrílica. A tampa azul é acrílica, a rosinha é PVA, quando a gente fala de tinta da Acrylex. São tintas de qualidade. A Dayara funciona super bem para pintar e é uma tinta muito barata. Qual é a diferença entre as duas tintas? Essa aqui, ela tem um brilho natural, a não ser que ela seja fosca e tem uma qualidade. Você apaga e a tinta não sai. Eu uso para desenhar lápis aquarelável da carandache, porque eu pinto e na sequência desaparece. Quando eu, quando eu desenho a mandala, quando eu vou pintar, a própria tinta dissolve. Só tomando cuidado de usar cores claras. Se você não for, se você fizer, comprar dessa cor aqui, você vai se lascar, não sei que a mandala seja azul desse tom. Senão, você não consegue usar em mais nada porque ela mancha. Pois é, mancha. Então, gente, é isso. Para você começar uma mandala, você não precisa muita coisa. Você precisa de papel, compasso, lápis, régua. Ah, eu esqueci de falar sobre a régua. A régua, ela está até aqui, ó, bem na minha frente. Essa é de cinquenta centímetros, tem régua de um metro, tem de trinta. Se a sua régua é de vinte centímetros e você está fazendo uma mandala de quarenta, vai no ponto de fora e vai até o centro com a, com a, com a, com a régua e vai traçando os traços. Sim, quebrar o galho é muito fácil. Principalmente se você está começando agora. Não compre toneladas de material, faça experiências com o que você tem em casa. Todo mundo tem um lápis de cor, uma caneta, alguma coisa que escreva. E se você tem um compasso, uma régua, você já pode começar a desenhar a mandala. E depois você sai para a pintura. Para a pintura, a gente pode falar de muitos tipos de pincéis. Muitos, 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 mesmo. Então, como os pincéis são um caso a parte, eu vou deixar para falar de pincel na nossa próxima, no nosso próximo encontro, tá bom? Então, eu desejo a vocês muito boa sorte, bem-vindas ao mundo das mandalas. Vamos mostrar mais ou menos, na prática, como funciona. Eu tenho, e alguns já viram, os aros de MDF que eu uso. Tem vários vídeos que vocês podem ver eu usando esses aros de MDF para achar. Mas como a gente está falando de começo, de início, vamos falar, vamos fazer da maneira mais tradicional, tá bom? Então, se preparar, desculpe, 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 gente. Se prepare. A gente está falando do início, eu vou, gente, eu vou dar uma amostra, mais ou menos, do início. Ninguém precisa começar em MDF, começa em papel. Mas já que eu vou fazer uma outra mandala, eu vou aproveitar, porque a estrutura é a mesma. A minha mandala, essa mandala tem 50 centímetros. E olha, eu só tenho essa régua de 30, o que que eu faço? Eu venho aqui, se minha mandala tem 50 centímetros, o meio dela é em 25, certo? Então, eu vou pegar e vou marcar com a régua 25 centímetros. Eu pintei a base, nesse caso, com uma tinta acrílica da cor fixe. Eu lembro que eu falei, ainda estava em dúvida se tinha. Eu peguei a tinta acrílica da cor fixe, essa aqui. Por quê? Porque, como às vezes, quando você trabalha, você erra e precisa refazer, o APVA sai muito fácil. Então, eu prefiro que a minha base tenha uma qualidade que me permita apagar quantas vezes for necessário. Então, eu estou marcando aqui os 25 centímetros, para ficar bem certinho. Então, mais um tiquinho. Esse MDF já vem com meiozinho marcado. Eu indiquei ele, tem um rio os meus falando dele. Ó, eu venho aqui e vou marcar. Isso aqui saiu do lugar. Tá? Ai, saiu. Que droga, né? Aí, eu venho aqui, apago e vou fazer de novo, ó. Se a medida não ficar exata, perfeita, o que que acontece? Não dá certo. Mas aqui, ó, deu uma diferença de um milímetro, não faria diferença. Mas é porque eu estou fazendo, assim, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu vou usar um milímetro que eu já tinha marcado, tá? Mas vocês viram que é bem simples. O que que eu vou fazer? Por que que o compasso é tão importante? Eu vou encolher a perninha dele, que eu vou começar de dentro para fora. Agora, eu vou fazer os círculos. Para que que esse círculo vai me servir no pontilismo? Ele vai me guiar na hora de botar as bolinhas num lugar correto para eu não fazer uma bolinha para cima, outra para baixo, outra para um lado, outra para o outro. Então, a ideia aqui é que o compasso crie para mim um cenário interessante para facilitar a feitura da minha mandala. Agora, tem duas maneiras de você fazer essa marcação. Uma é usando o estêncil, que é o mais fácil. Mas como você está começando, vamos supor que você não tenha um estêncil, que você tenha um transferidor, eu prefiro o transferidor redondo. Por quê? Eu vou pegar, botar a marquinha dele aqui e vou indo, por exemplo, se eu quiser de 10 em 10 graus, eu vou fazendo aqui, ó. Aliás, daqui está de 20 em 20, 290, 310, 330. E aí, é só eu pegar a régua e fazer o traço, que seria esse aqui. Eu não vou fazer porque eu vou usar o estêncil. Eu não estou com muita paciência para fazer esse negócio, não. Então, eu vou usar aqui o estêncil, mas você pode com o transferidor, como você viu, eu fazendo. E aí, você só faz isso. Marca os traços. Por que que é importante que você tenha os círculos completos? Porque os círculos completos dão a base da sua bolinha, do seu pontinho. Então, e aí, depois que feito isso, eu vou estender os traços, porque eu preciso que essa linha baseie. Essa linha aqui vai basear onde eu vou encostar meu pontinho. E aqui é o meu desenho, se eu for fazer um desenho, ou é para ajudar exatamente para a mangdala ficar simétrica. Então, a minha régua é de 30 centímetros, que triste, mas olha. Você só liga os pontinhos, tomando cuidado de botar a régua no centro, passando pelo centro aqui, ó. E você vai fazer as... Pronto. E agora, é começar a desenhar o que você vai fazer para o seu trabalho, ou deixar crescer espontaneamente no pontilismo. Pronto.